Ela é um grande escândalo, ecológico-político. Na verdade, não existe ecologia sem política. E isso, para nós, para o nosso trabalho, é sempre o ponto de partido. A Bahia é o que ela é hoje, como resultado de uma opção clara e consciente política por um certo modelo de desenvolvimento. Porque a Bahia não é só da cidade do Rio de Janeiro. A Bahia é da região metropolitana, a Bahia é do estado do Rio de Janeiro, a Bahia de Guanabara é do Brasil. A questão não é se vai dar certo ou não vai dar certo a competição olímpica. É para além, a Olimpíada passa e o povo fica. Os quase 9 milhões de moradores no entorno da Bahia ainda vivem numa condição bastante precária. O maior problema do programa de poluição da Bahia de Guanabara e esse programa sucessor, que é o programa de saneamento dos municípios, não são os erros técnicos. O principal equívoco do programa de poluição, sabe qual foi? Não ter ouvido a sociedade. A Bahia de Guanabara tem uma escala dentro da metrópole que envolve o interesse dos moradores de Botafogo, Flamengo, mas também os de São Gonçalo, Duque de Caxias, e pensar essa borda, essa apropriação da população urbana numa cidade que tem a frente marítima como um elemento simbólico muito importante é superimportante para você reequilibrar essa metrópole em termos de acesso a benefícios, áreas de lazer, essa coisa toda. Eu gostaria de falar também que a Bahia de Guanabara não só aborda questões ambientais e econômicas, como também de mobilidade urbana. A gente tem uma Bahia de Guanabara que não aproveita o seu caráter de mobilidade urbana, nós temos só quatro linhas de barcas. Nós precisamos propor uma agenda para a saúde ambiental da Bahia de Guanabara. Nessa Bahia atuam 15 municípios cuidando do lixo. Atua o Estado cuidando dos efluentes industriais, através do INEA e da CEA. Atua a CEDAI tratando do esgoto. Atua a Marinha, uma mancha de óleo que cai no mar é competência da Marinha fiscalizar de um navio e punir. Tem a diretoria de portos e costas. E esses órgãos não se falam. Não foram muitos avanços em transparência, isso eu lamento muito. A gente não tem sequer condições de acompanhar o andamento das obras do PESAM, que é o programa de saneamento dos municípios do entorno da Bahia de Guanabara, em tempo real. Vai estar sendo lançada em breve uma plataforma digital em que a população vai poder acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo nessa área no programa de expoluição. Um relatório do Instituto Trata Brasil mostra que há um enorme descompasso entre o crescimento da população e o tratamento de esgoto. Então, a Bahia tem cada vez mais gente morando no seu entorno e um tratamento que se estagnou.